A FAN anunciou em alto estilo o seu projeto de expansão na região metropolitana de Campinas. A segunda unidade da FAN será sediada na cidade de Santa Bárbara do Oeste, com cursos presenciais e à distância. Já em Americana, a inauguração do primeiro hospital veterinário da região. E tem ainda muito mais. No próximo ano, vestibular FAN digital com conteúdo de ensino à distância. A FAN, você é daqui da cidade, conhece bem a nossa história. Começou assim, numa condição bastante humilde, bastante difícil, com muitas oposições na época. Mas, se por um lado nós tínhamos oposições, por outro lado, Deus mandou um monte de anjos da guarda, que foi nos trazendo coisas boas, conhecimentos. E isso fez com que a FAN fosse, aos poucos, crescendo, se tornando referência dentro da cidade, se tornando referência dentro da região. Passamos por várias reestruturações. Mas, agora, completando 18 anos, nós assumimos a nossa maioridade. E achamos que era o momento de a gente começar a expandir a nível de região. E começamos por Santa Bárbara do Oeste, que é a cidade que mais nos manda aluno depois de Americana. E tivemos, assim, uma receptividade muito boa por parte do prefeito, dos secretários, que nos ajudaram bastante. E nós vamos viabilizar isso junto com uma série de cursos novos que nós estamos também começando agora, inclusive os cursos de educação à distância. A ideia é ter mais uma unidade em Santa Bárbara do Oeste, mas ter polos de educação à distância em Sumaré, Hortolândia, Paulínia, e tentar perceber quais as cidades que viabilizam mais uma possível expansão. Uma faculdade tradicional na nossa região, de altíssima qualidade, formando profissionais também de alta qualidade para o mercado de trabalho, e que escolheu no seu programa, no seu projeto de expansão, escolheu Santa Bárbara do Oeste como uma área a se investir. Foi uma procura que ocorreu alguns meses atrás, e graças a Deus hoje a gente tem a satisfação de poder dizer que deu tudo certo. A partir de 2019, passam a funcionar inicialmente cinco cursos no município, que é bom para a cidade, ter um empreendimento como esse, economicamente bom, e bom também para os próprios barbarenses. A gente sabe que tem muitos barbarenses que buscam a fã na unidade da linha americana para estudar. Então, além de ter uma opção em Santa Bárbara do Oeste, nós vamos poder atrair também estudantes de outras cidades. Como foi citado aqui no nosso evento, Paulo Freire já dizia, nós não conseguimos mudar o mundo, mas nós conseguimos mudar as pessoas para que as pessoas mudem o mundo. E isso é hoje um dos objetivos principais, vamos dizer que assim, é o objetivo principal da fã. Tentar transformar as pessoas para que essas pessoas consigam transformar o mundo através da educação. A gente, o que vem de novidade nesses 18 anos da fã, maioridade e muita coisa bacana pintando nos próximos meses. Fagner, a fã completou esse ano 18 anos, estamos mesmo na nossa maioridade e temos algumas novidades. Nós teremos o lançamento da fã digital, que é uma faculdade no modelo EAD, já com o processo seletivo, com o vestibular correndo em dia. É uma faculdade EAD baseada na plataforma Brightspace, é uma plataforma canadense, onde a base dela é a inteligência artificial, onde ela pode interagir com o aluno. Nós temos também o lançamento do hospital veterinário, que estão aguardados aqui na nossa região. Será o primeiro hospital veterinário de toda a nossa região. Temos também o lançamento do campus de Santa Bárbara do Oeste. devemos começar nossas atividades a partir de 2019, mas já foi lançado e estamos dependendo da homologação por parte do Ministério da Educação. E aí 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 E aí